As minhas mãos espreneiam no pulso das palavras. Desinfecto o tumulto, divago como signo entre lagares e bares, entre vagares e ares. Eu sou como o silêncio a encher-se de tubos, nos órgãos que povoam este deserto abstrato. Saímos, sim, saímos, mas nunca ninguém viu tanta gente fechada. Armando da Silva Carvalho é um dos poetas contemporâneos mais importantes da língua portuguesa. No âmbito do Dia Mundial da Poesia e do projeto Óbidos, Cidade Criativa da Literatura da Unesco, convidámos vários autores, poetas e declamadores a partilharem connosco alguns dos seus poemas preferidos. Vamos ouvi-los. Concedo o teu perdão àquele que foste ontem e não te conhece hoje debaixo do chuveiro. As casas não sabem nada de nós próprios e são paredes de hábitos, casulos, seculares. Há 20 anos tu eras diferente. As casas não sabem de nada, dizia o outro, e bem, muito menos o que tu foste ontem, sobre o tu que és hoje debaixo do chuveiro. O que tu foste ontem não tem nada que ver com essa barba grossa, com essa dor no dedo grande do pé e que te dizem ser gota, e essa excitação precoce que te vem da memória e começou agora, extemporânea e ridícula, quando o dedo te dói e o tempo, como se fosse um século, tem um dia de vida, uma noite. E falavam do ébola a invadir a Europa. Toda esta chuva minúscula que te cai na boca, todo este desabar de água controlada e tépida, te leva a esquecer o que é uma epidemia. Foi ontem. Que estranhas criaturas, hiperprotegidas, desfilaram ontem como um sonho, e hoje de manhã são como um pesadelo. A verdade é só uma. O que tu foste ontem já não te conhece. Não consintas que Deus te sobreponha os dias aos mistérios do tempo. Exige a cada minuto o seu próprio prazer e desilusão. Por alma dos clatães, coça o dedo grande do pé e fecha-me essa torneira. Tu ainda não reparaste. Mas a casa de banho é agora um lago. O teu perfil aqui é sombra repentina. Precisas de sossego, das vastas construções alexandrinas, de pausas e pausas onde a palavra tropece, leva a mão à cabeça e reflita antes de começar de novo a longa caminhada. Precisas de um braço literário, de uma árvore inundada de insetos que trabalhem a favor do tempo. Não basta a euforia das marés singelas. O branco, a mais complexa das cores, ofende-te a vista miúpe de garoto com sono. Sobre as cinzas da tarde uivam as viúvas. As fábricas açoam o nariz às nuvens e recordam-se do poeta russo. Há um de os poemas destilar o pânico ou o licor azul das altas garrafeiras colocadas altas ao sabor dos séculos. Sentado sobre a pedra negra do trabalho, o cão da noite aguarda que apareças. O cão da morte saliva baba grega e nos seios de uma lua estérica uma poeta aponta-te os seus deuses. Aponta com as palavras as horas perecíveis. Quem me põe na pena palavras que não escrevi? Na cabeça ideias que não tive, na vida sensações que não provei. Levantam-me do chão dos tempos e soltam-me num céu aborrecido a meus olhos. Estrangeiro. Sou eu e o outro. Todos os palácios fúteis, transferências de sentido, aves de sangue expostas, embalsamadas, duplas, cidades da memória. vozes modernas. Vozes modernas inventam uma criação das odes. Completam-me os sonetos. Não sei por que me vão falando. A minha boca calou-se, a minha boca calou-se quando eu quis e a minha cabeça vazia, nem em filme animado se padece. Transformou-se em pedra, apagado ao lugar que eu próprio não usei. Cento e dezoito anos não são tempo que faça arrefecer um corpo escrito. Podem ser apenas uma noite, um sonho alucinante, ou um dia inteiro de natureza desperta, um fruto, uma folha, uma raiz. Ouço dizer Seattle e essas mudanças de clima que nada têm a ver com o nascimento da alma projetam-se no globo etéreo que a minha consciência em expansão impede que enluteça. A vida também é irmã do efeito de estufa das ideias. Dou uma luz indireta como a lua às mãos que me ressuscitam nesta tarde de sol, de calma, de pobreza, de espanto e muitas, muitas cicatrizes na pele do pensamento. Somos ilhas altivas, mas somos arquipélago, ó mar carbónico do fumo, aqui, à nossa volta. ao abrir-se um poema como se abre um buraco pode sair uma fera, ou uma simples criança distraída, espantada do sono, ou então um coelho bravo que salta da cartola e corre pelos sentidos como um novelo de lume disfarçado de febre. Uma pequena bomba caseira, artesanal e montada de cor, criada de cabeça. Mas depressa escorraçamos estes enteados ingênuos, enrolados na culpa. A família dos versos é um circo. O outro tinha razão. Finge sempre que finge. A dor é outra coisa pior. É sempre a outra coisa. O horror de morrer. Relatar no papel as guerras gregas, os heróis fascínoras da Renascença e calcular o seu peso em beleza e assim dar ao terror os aros e arcos do triunfo, os anéis sumptuosos construídos pela língua em outras línguas. Como o fez em mais de 60 anos esse americano fascista e anticapitalista. Cantar, mas cantar atravessando a história. Gosto da ideia da finesse do metal. Leva-nos por analogia ao hábito de pesar as palavras. Escreveu o erudito. Desviar o horror para o outro lado. Pôr o sangue envelhecido num copo. Fazer o gesto simples de bebê-lo. Ele passará a ouro. Ou não passará se não há água antiga, suada e refeita nas lágrimas. Entre o circo e o funeral vem o diabo e escolha. Neste mundo de guerras dos diversos deuses o mal vai prevalecendo com as desculpas do bem e dos seus acólitos. No céu dos cantos que o terror inventou pelos séculos e milénios ficam riscos no espaço. É sua usadia humana a imitar os cometas, a fosforescência intermitente e tantas vezes muda sobre o raso das campas no descampado da terra. e tantas vezes a fosforescência a fosforescência